Gente, peguei aqui a cueca do meu pai e o outro lá e eles falaram que ele deu uma esfriada nas calças. Bom, aqui ó, vou colocar aqui a chupa minha vez, vou misturar, parecendo que foi aqui o negocinho lá, né? Aqui, vou colocar aqui a chupa. Aqui, ó. Aqui, ó, vou misturar. Nojo, meu Deus! Aqui, eu acho que ele vai misturar aqui, ó. Vou espalhar. E vou colocar até mais um pouquinho de chupa, para parecer. Ó, a lantinha do amor. Aqui, eu acho que ele vai acreditar, porque ele sempre está no meu estômago. Então, Ai, que noia, olha! Pronto. Agora eu vou lá, não sei a praia, hein? Papai, papai, papai! Se tivesse um carro na sua frente a 100km por hora e ele freiasse rapidão, o que você ia fazer? Ué, eu freiar, mãe? Engraçado, né? Que ao invés de frear o carro, você freou, põe na cueca. Minha mãe, quando foi lá, logo eu sou cueca, sou toda furada. E sabe o que eu vou fazer? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.